Salve os tambores sagrados, salve toda a linha de umbanda! O que é louco, olha aí, eu... E parei, salva no top, calou cabecei, e papapá! Bate tambor, quero ver o tambor em voar, Carro a palma que bate tambor, que irmão do pé do bocado! Vê quem chegou, sabe quem anda pode te dar, Com o doente amor no top, faz a gira do mundo girar! Bate tambor, quero ver o tambor em voar!